Até o dia 31 de dezembro de 2021 está valendo um decreto de calamidade pública por conta da pandemia da Covid-19 que faz com que seja exigido o documento de 2019 para os veículos de Minas Gerais. Agora esse decreto será revogado e a partir do dia 1º de janeiro de 2022 os motoristas terão que ter o documento de 2021. Até este mês de dezembro de 2021 somente eram exigidos os documentos, o documento relativo ao exercício de 2019. E já a partir de 1º de janeiro de 2022, segundo a deliberação do DETRAN de Minas Gerais, passará a ser exigido o licenciamento referente ao exercício de 2021. O tenente explica a importância dos motoristas estarem com o documento em dia. Esse documento com o exercício em vigor é que diz para o fiscal, para o agente de trânsito, para o policial militar, que esse carro está devidamente registrado, licenciado em condições de fazer esse trânsito que a lei permite. Para que não tenha um problema de ser parado em uma operação de blitz, não estar com o veículo devidamente licenciado, e neste caso é o caso que a lei ainda prevê a remoção do veículo. A partir da cobrança do novo documento, a apresentação poderá ser feita de duas formas, física ou também digital. O licenciamento no aplicativo, de forma digital, ou o licenciamento impresso pelo próprio condutor, numa folha simples mesmo, uma folha de A4, que também é feita no site do DETRAN. Caso a pessoa não saiba a situação em que se encontra o veículo, ela pode fazer a consulta através do site do DETRAN. Só acessar o site do DETRAN e ir lá no menu situação do veículo e verificar com os dados do veículo dele qual é a situação de pendência, se há alguma pendência, será mostrada ali na página e aí o cidadão pode providenciar a adequação, a legalização daquilo que estiver em falta. Nós conversamos com alguns motoristas aqui na área central de Postos de Caldas e todos eles estão com o documento em dia. Tudo tranquilo, está tudo certo, tudo correto. Estou tranquilo, graças a Deus, já estou com o documento de 21 pronto, só mostrar aqui. Por enquanto está tudo certo, está tudo cegado, mas a gente sempre aguardando, sempre analisando também no sistema online, para ver se não tem alguma coisa incorreta na hora de pegar a estrada, para estar tudo certo. Peguei documento hoje. As imagens são de Márcio Pinto, Pedro Magalhães para o plantão. Artipel, na palma da sua mão. Compre pelo site www.artipel.com.br